O Itadori não aguenta mais, é uma merda atrás da outra. Vejamos que o Itadori tem aqui o seu sensei selado, foi um dos menores problemas aqui em Shibuya. Beleza, o selamento dele foi uma das chaves principais pra tudo isso acontecer. Já que se ele não fosse selado, nada disso teria acontecido. Se de continuar, eu vou pedir aqui pra vocês deixarem um like. Se inscrever quem não é inscrito, é muito importante. E se caso você quiser ajudar o canal, temos a opção aqui de seja membro liberado. Passando aqui pelo Itadori sendo derrotado pelo Shouzo, ele ficou completamente acabado e também se sentindo culpado de certa forma. Porém, antes dele ser finalizado, aconteceu toda aquela história esquisita sobre o Shouzo tendo aqui uma visão de que seria o Itadori sendo um dos seus irmãos. Logo após isso, acontece aqui uma coisa que o Itadori jamais quisesse que acontecesse, que é basicamente alguém dar um dedo aqui pra ele comer. No caso, um dos dedos do Sukuna, apenas um, mas vários. Infelizmente, após ele ingerir essa quantidade de dedos, ele desperta o Sukuna e basicamente se transforma aqui em um peso. Que o Sukuna, vindo aqui à tona, com o Gojo estando selado, pior com certeza estava pra acontecer se não possuía ninguém ali em Shibuya que poderia deter esse cara. A vantagem se torna das maldições, porém, não pro jogo. Pra que depois rola toda aquela humilhação do Sukuna pra cima dele. O caso aqui, muita gente acaba morrendo por conta das explosões e toda essa batalha. Sem contar um Funkin Meteoro. Nem preciso falar que foi um desastre total. Logo antes disso, Naobito, Maki Zenin e o Nanami completamente incinerados aqui pelo jogo. Confirmando aqui a morte do Naobito, sim, ele morre aqui nessa incineração. Os únicos sobreviventes sendo o Nanami e a Maki. Após o Megumi, Fushiguro, vendo aqui que tá em completa desvantagem, totalmente acabado. Toca aqui o grande e poderoso Mahoraga. Meu amigo, dá uma bica aqui no Megumi que ele voa longe. Pior do que nunca e quase morre. Quando o Sukuna chega aqui e ajuda o Megumi, chega aqui pra uma luta contra o próprio Mahoraga. Resultando em ainda mais destruição. Depois dele derrotar aqui o Mahoraga e vendo toda a merda que aconteceu, simplesmente troca aqui pro Itadori. Que nota aqui a merda que aconteceu. Além do mais aqui, ele recebe todas as lembranças do que o Sukuna fez com o corpo dele. Que abalou ele grandemente. Bem, mal sabia ele que isso estava apenas começando. Indo aqui pra a morte do Nanami. Teve resistência suficiente aqui pra aguentar a incineração do jogo. Mas ao encontrar o Mahito, ele não teve grandes escolhas a não ser se entregar. Porém, isso tudo aqui acontece na frente do Itadori. Eu nem preciso nem falar, né? Lógico que o Itadori ficou pé da vida. Em seguida, acontece a batalha entre os dois. De maior parte aqui da batalha é basicamente o Mahito tentando entrar na mente do Itadori. Fazer ele sofrer cada vez mais. Formando pessoas aqui, fazendo um maior sofrimento. Positalmente, ele mata diversas pessoas na cara aqui do Itadori. Fica jogando toda essa culpa em cima do Itadori. Estranho que meio que ele não consegue salvar ninguém. Após isso, acontece uma coisa ainda pior. Que basicamente mexe muito com a mente do Itadori. Infelizmente, é a morte da Nobara. Mais uma vez, isso acontece na frente do Itadori. E pra frente, é só chororô. O Mahito simplesmente aqui acaba com a raça do Itadori. Já meio que tinha se entregado aqui. Já tinha esgotado completamente. O próprio narrador já admite. A sanidade do Itadori. Chegou ao seu limite há algum tempo. Após isso, então, chega aqui o Aoi todo pra ajudar aqui e remotivar. Então, os dois partem aqui numa luta insana pra enfrentar o Mahito. No meio disso que acontece o próximo desastre. Que é simplesmente a mão perdida de Aoi todo. Juntamente com a quase morte dele. Quando o Itadori vai ter que resolver tudo sozinho. Pior quando o Mahito aqui utiliza o corpo real dele. Sim, essa é a verdadeira forma aqui do Mahito. Quando ele finalmente consegue derrotar o Mahito. Você deve pensar que finalmente as coisas vão dar certo. O Geto chega aqui e entre aspas salva o Mahito. Aqui um poder tão forte em cima do Itadori. Que deixa ele aqui nessa situação. Quando finalmente chega aqui outros feiticeiros. Isso incluindo a Yuki. Só que no fim de tudo não adianta. O Kenjaku consegue fugir aqui com o Sensei do Itadori selado. Esqueci de citar que no efeito colateral de todas essas tretas. No Mahito acaba perdendo os dois braços. O Itadori é meio que condenado à morte. E responsabilizando por tudo isso. O Yuta é dado aqui como o executor dele. Nem dando tempo aqui pro Itadori absorver as coisas. Ele tem que simplesmente superar todas essas mortes. Esses desastres. Seguir em frente aqui e treinar pra ficar mais forte. Já que ele vai ter que enfrentar a partir de agora. Foi de ser o mais forte. Após o Gojo quis ser selado. Mais dano que realmente faz aqui o Yuta ser extremamente forte. Bom, eu vou dar um exemplo bem rápido. O corpo inteiro incluindo a sua espada. Está fluindo aqui com energia motosuada. O tipo é basicamente descontrolada em toda parte. Inclusive fala aqui que o maior dos problemas nem é isso. Que todos os ataques dele podem ser decisivos. E pode restringir aqui todo o dano que ele recebe para o mínimo. Um cara que não adianta você causar dano. Porque ele não vai receber. Que simplesmente se ele conseguir te acertar um golpe. Você vai de baixo. Foram os piores desastres e mortes que ocorreram aqui em Shibuya. Aqui sabendo que as coisas só tendem a piorar. Já que o ditador é dado aqui como humor. Pelas mãos aqui do Yuta. É levantado aqui outros problemas. Incluindo aqui o jogo do abate. E simplesmente vão ser aqui enviados em uma missão entre aspas suicida. Se vocês querem aqui que eu traga tudo aqui sobre o jogo do abate. É só escrever aí embaixo.